A paz do eterno Deus esteja dentro do coração de todos vocês. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu, seu amigo e irmão Carlos Einar, agradeço a sua audiência desde já. E convido a você que está aqui pela primeira vez, que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Não te custa nada, é de graça. E a vantagem disso é que você receberá quase diariamente conteúdos edificantes acerca do Evangelho e da Palavra de Deus. Bom pessoal, hoje esse vídeo é sem plaquismo, é plaquinha de igreja, sem placa religiosa, sem barreiras denominacionais. O vídeo de hoje vai falar de um poder que ultrapassa limites humanos, ideológicos, partidários, religiosos. Que é a transformação de vidas pelo poder do Evangelho, do Sangre de Cristo e da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é uma dinamite na vida daquele que crê, para mudar, transformar e regenerar. E eu vi alguns testemunhos e relatos de ex-transsexuais, inclusive através do Youtube eu fiz amizade com o evangelista e com a missionária. E esse evangelista era um transexual. Já já eu vou falar quem é e vou pedir que vocês também se inscrevam no canal dele. E esses testemunhos e essas transformações me surpreenderam pela magnitude do poder de Deus na vida dessas pessoas. E eu tenho certeza que vai impactar e surpreender a você também. Eu vou colocar aqui na tela a transformação de várias pessoas, vários irmãos que tinham a sua vida no lamaçal do pecado. Praticando tudo o que desagrada aos conceitos santos do eterno Deus. E foram transformadas por Jesus Cristo. Olha só que coisa mais impressionante o que Deus faz na vida das pessoas. Vamos colocar aqui na tela. Esse é Angel Morel. É um evangelista dos Estados Unidos. Que teve a sua vida transformada através da Palavra de Deus. Olha só. Como que ele era antes da conversão. Impressionante, né? Aí ele contando testemunho a uma igreja. E muitas pessoas dizem que, olha ele, antes e depois. Muitos falam que isso não existe transformação na transexualidade. Olha só. E o interessante é que o diabo faz da pessoa uma beleza, inclusive bonita. Esse é Angel Morel antes. Antes de se entregar a Cristo. Presta bem atenção. Vocês estão vendo aí. Daqui a pouco vai aparecer uma foto dele recente. Olha só. Esse é Angel Morel. Mora em Indiana, nos Estados Unidos. Aqui, sem conhecer a Cristo. E aqui, transformado pelo Senhor Jesus. Essa é outra transformação impressionante. Para Deus, nada é impossível. Quantas pessoas estão nessa situação e acham que não tem como mudar. Olha só. Aí, depois dele ter se entregado a Jesus Cristo. Ele cortando o cabelo. Voltando a assumir a sua natureza biológica, né? Natureza masculina. Para abandonar essas práticas, tem que ser o poder de Deus mesmo. Olha aí ele. A foto está um pouco... Esse aí também é outro rapaz. Deus fez uma transformação muito bonita. Aí é outras pessoas. Esses testemunhos, essas imagens eu peguei do canal do evangelista Flávio Amaral. Um ex-transsexual, um ex-travesti. Que faz um trabalho chamado Libertos por Cristo. Eu já conheci o trabalho dele aqui no YouTube. E ele me citou em um vídeo. Porque ele assistiu o vídeo que eu fiz. Aconselhando aquele rapaz, aquele moço da congregação cristã. Que pediu ajuda. Para que eu aconselhasse. Que ele se batizou. E depois de dois anos, teve uma recaída. E estava querendo voltar com o ex-namorado que ele tinha no mundo. E o evangelista Flávio Amaral ficou maravilhado com o meu vídeo. E fizemos amizade. Inclusive eu quero depois que vocês conheçam o canal dele. Esse é o poder de Deus na vida daquele que crê. Daquele que aceita Cristo. Olha só. Misericórdia, Jesus. Outra transformação. Interessante que tem uns que tem os traços femininos. Esse é o pastor Flávio Amaral. Aqui ele, depois de convertido. Essa aí é outra pessoa. Engraçado que tem transexuais que eles têm afeição feminina. Acho que é muito hormônio que eles tomam. Imagina que tem outros que ficam um cara de homem ainda. Só esse cabelinho, irmãozinho. Não está muito bonito não. Nossa. Isso aí. Outra pessoa transformada. Olha só. A diferença. Olha só. Olha só esse rapaz aí. Isso aqui é uma obra muito bonita que Deus fez na vida desse moço aí, desse jovem. Eu conheço o testemunho dele. Olha só também. Olha. Que transformação. Olha. Olha essa então. É só Deus para fazer essas coisas. É uma vida de escravidão. É uma vida de... É uma vida de... De submissão ao... As forças malignas. Olha a diferença. Ninguém disse. Se a pessoa acredita que Deus só regenera em uma denominação, está muito enganado. É só Jesus Cristo que pode fazer essas coisas. É só Deus que tem o poder de transformar. Esse aqui parece aquele pastor que faz uma dança lá e joga o sapato para cima. Eu vou ver se eu acho depois. Mas essa afeição dele de terno é... Não é estranha não. Ah, ele parece... Ele parece com o pastor Michael Jackson. Vocês podem procurar aqui no YouTube. E vamos pelo centro. É pequeno, é pequeno, é pequeno. E o mundo inteiro que arreia. Chega o meu papo no escritório. Tristeza. E o meu... Esse aqui o rapaz, né? No lado esquerdo, quando era transexual. E no lado direito, casado com a esposa. A esposa gestante. Olha que obra maravilhosa. Que coisa linda. Por isso que eu digo. A pessoa, ela precisa do poder de Deus. Só que tem uma coisa. Nem todos que tiveram uma vida assim. Tem tendência para ter família. Como o rapaz que conversou comigo. Um irmãozinho da congregação. Ele disse que não tem desejo por mulheres. Então, o que tem que fazer é segurar os instintos. E se entregar a Cristo. E se tornar o meu nuco. Mas existem pessoas que... Olha só como nesse caso... Né? No lado esquerdo. Essa pessoa como uma transexual. E do outro lado como um homem. Um servo de Deus. Com a sua esposa gestante esperando um filho. Glória a Deus por isso. Olha só. Mais uma transformação. O antes e o depois. Olha só. É uma coisa que só Deus pode trabalhar. Graças a Deus que esse aí voltou a ser homem. Viu? Porque pelo amor de Deus. Ele está melhor como homem. Do que com trans. Misericórdia, Senhor. Isso aí foi uma transformação bonita. Olha só. Como eu disse. Vou voltar aqui. Olha só. Os traços bem feminino. Eu acho que deve ser os hormônios. Eles tomam muito hormônio feminino. E aqui como rapaz também ficou. Nota 10. Que obra maravilhosa. Esse aqui é o evangelista, né? Pastor Flávio Amaral. Inclusive, eu quero trazer ele aqui no canal. Qualquer dia desses. Para contar o seu testemunho. Que é muito lindo. Independente de placa de igreja. Ele tem um testemunho maravilhoso. E é no canal dele que eu quero. Que vocês se inscrevam. Ele me citou no vídeo dele. E eu vi que alguns irmãos da congregação comentaram. Tem muitos irmãos que seguem o canal dele. Tá? E é o canal. Pastor Flávio Amaral. E André Amaral. Eu convido vocês a. Dar uma passada no canal dele. Se gostar, inscrever lá. Porque eles fazem um trabalho muito bonito. Através do testemunho. Desse irmão. O evangelista Flávio. Ele. Conseguiu resgatar várias almas. Pelo poder da palavra de Deus. Anunciando o nome do Senhor Jesus. E muitas dessas pessoas transexuais creram. Porque é uma classe. Muito. Na verdade. Desprezada. Por muitos evangélicos. Não é. Não é todo mundo que quer ir. Num beco. Uma cracolândia. Evangelizar. Ir num ponto de prostituição. Né. Ah. Mas Deus. Vai trazer. Aqueles que vão se salvar. Não. Jesus Cristo. Manda ir. Ide. Pelo mundo. E esse. Ide. Do Senhor Jesus. É pregar o evangelho. Para toda criatura. E todo aquele que crer. E for batizado. Será salvo. Então. Atrás dessas pessoas. Poucos querem ir. E esse irmão. Faz um trabalho lindo. E ele está de parabéns. Com o ministério. Que ele vem desenvolvendo. Resgatando. Essas pessoas. Da homossexualidade. Ele. Antes e depois. Deus é maravilhoso. Deus restaura vidas. E eu sou prova disso. Flávio Amaral. Esse aqui é outro. Essa é uma transformação. Presta bem atenção. Nessa pessoa. Nesse transexual. Todos os outros foram. Testemunhos maravilhosos. Mas esse aqui. Eu achei muito lindo. A obra que Deus fez na vida dele. Olha só. Como mulher. Bem loucona. Espírito. Agora. Casado. Junto com a esposa. O porte dela. Um porte bonito. Um porte cristão. Assim dizendo. Não que cristão tenha. Vocês me entendem. Mas. No modelo. Assim. Nas vestes. Do pudor. Olha só a diferença. Vocês viram antes. Né? Até vou colocar aqui. Do lado. Olha só a diferença. Ele. Como trans. Trans. E agora. Casado. Né? Olha ele com a sua esposa. Olha só que coisa linda. Três filhos. Olha só. Pra quem. Diz. Que. Que não gosta de mulher. Que tem atração. Pelo. 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 Do mesmo. Sexo. Né? Olha só. Com que Deus transforma. Como eu disse. Existem pessoas que. Nasceram. Sem aptidão. Para se relacionar com mulheres. Né? Como eu já li lá em Mateus. Tem. Tem pessoas que nascem. Em onucos. Por natureza. E essas pessoas que nascem onucos. É como eu já disse. Que muitas vezes. O inimigo tenta carregá-los. Pro lado da. Homossexualidade. E olha só. Essa é uma prova que. Além de ter sido transformado. Ele casou. E conseguiu constituir família. É Deus. É maravilhoso. Então. Esse foi. O vídeo. Que eu quis trazer hoje. Aqui para vocês. Para a gente junto. Se maravilhar. Com aquilo que Deus tem poder de fazer. Na vida do pecador. Então você que viu agora. Todas essas demonstrações. Do poder que Deus tem. E o que Deus pode fazer na vida. Das pessoas. O que o sangue do Senhor Jesus. É capaz de proporcionar. Na vida daquele que se entrega a ele. Não duvide do poder de Deus. Porque o anjo Gabriel. Disse a Maria. Em Lucas. Capítulo 1. Versículo 37. Porque para Deus. Nada é impossível. Você que está me assistindo. Se. Estiver. Frente a frente. Ao lado. Até mesmo na tua família. Com alguém. Que está nessa situação. E você vem orando há muito tempo. Tenha certeza. Que o poder de Deus. Como alcançou essas pessoas. Pode alcançar aquele que você ama. Se você gostou desse vídeo. Compartilhe. Essa demonstração do poder de Deus. Tá bom. Deixe o teu like. Para ajudar o canal. Que é muito importante. Mais uma vez eu convido. Inscreva-se. Ative o sininho da notificação. E traga mais pessoas aqui. Para o canal. Para também serem edificadas. Por conteúdos. Que enaltecem. A glória de Deus. Termina esse vídeo. Te saudando. Com a paz. Do eterno Deus. Mandando um ósculo santo. Da caridade. Dentro do teu coração. Deus que abençoe. Até o próximo vídeo. E um abraço fraterno. Em Cristo Jesus. O nosso Senhor. Fala aí meus amigos de sucesso. Tudo bem com você. A paz de Deus a todos. O irmão Carlos Reiner vai deixar o meu canal. Na descrição aqui do vídeo. Eu queria saber de você. Se você acredita. Que com 5 reais. Eu consegui já faturar mais de 10, 20, 30 mil reais. Você acredita? Bom. Se você não acredita. Eu estou passando aqui. Para deixar um recado para você. Se você não acredita. E quer aprender a ganhar dinheiro. Agora. Acessa na descrição aqui o meu canal. Deus te abençoe grandemente. Sucesso para você. E até a próxima.